manhã seis e dezessete trinta e dois segundos grande seada entre a foz do rio adriano a fazer o pochim o terceiro encalhe pelo pastrão macho já sem flutos corporais e cabeça e patas totalmente desidratada vamos verificar agora a calota para identificações maiores as placas já se desagregando uma duas três quatro mais uma vez de oliva na virada apresenta apenas da pata traseira esquerda bem desidratada mais um encalhe dessa espécie endêmica entre a margem esquerda do rio adriana e a foz da margem direita do rio pochim curipe alagoas brasil encalhe endêmico